... Nem sei mais como começar a fazer vídeo, gente Nem fazer introdução Como aqui eu vivo de passagem, né Eu tenho esse canal, mas geralmente A pessoa só posta vídeo quando Ela dá na telha Não tá sendo agora, é Vou falar, gente, muito prazer, seja muito bem-vindo A esse canal, meu nome é Thiago Eu já tô mais de 6 meses Sem fazer vídeo pra cá E se você for ver Os meus vídeos antigos Você vai saber qual é o motivo Porque a pessoa vive o que atualmente? Vive só de estudos Mas é isso, eu tô aqui pra fazer esse vídeo E o tema do vídeo é Passei na UFRJ Gente, é uma história Que assim, eu sempre Vou ter orgulho de falar É uma história que, ao mesmo tempo É confusa É muito emocionante Então se prepara que eu lave a história Eu não sei quantos minutos vai ter esse vídeo Eu fiz o Enem 2020 Eu até tirei uma nota boa Minha redação foi 820 Foi uma redação boa Só que a nota de corte da maioria dos cursos Desse ano 2020 Foi muito alta em relação aos outros A minha nota não foi suficiente pra passar direto Meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu não passei no Enem Eu fiz até vídeo pra cá Dando dica Né? Falando Olha, você não passou pro Enem? Não fica chateado não Vai dar tudo certo E tem a lista de espera Vai que você passe E foi o que aconteceu comigo Mas assim Aconteceu de um jeito muito inesperado Porque Eu já tava pensando Que eu ia ir fazer o SISU do segundo semestre E acaba que Eu passei No SISU do primeiro semestre Na quinta E última lista de espera Da UFRJ Você deve tá curioso Mas que curso ele escolheu? Ultimamente Como eu tava lendo muitas coisas Eu sempre gostei de ler Literatura sempre foi Vamos dizer Uma válvula de escape Pra eu Sabe Sair do meu mundinho Porque Gente A vida não é fácil A vida é correria pura Entendeu? Pra você pagar os boletos Tu tem o que? Tem que se lascar Entendeu? Vai filho Vai trabalhar Ó Ih gente Isso tem Eu acho que vai pegar mal Vai pro A mesmo assim Eu sempre imaginei Fazendo alguma coisa Voltada pra magistério Sendo professor E Assim Consegui Eu fico até um pouquinho emocionado De falar isso Porque Sempre fui um sonho Mas Todo mundo sabe Que ser professor no Brasil Não é coisa fácil Não é uma profissão valorizada Você tem que realmente lutar Batalhar Por você acreditar em A educação Do povo brasileiro Nossa Só falta cantar o hino agora Ouvirando Ipirangas Mas desplacidas Não gente Não vou apagar esse mico não Eu tô desde agosto Fazendo o curso de letras Na UFRJ Com licenciatura em literatura Português E português Tá sendo um dos momentos mais loucos da minha vida E eu tô aqui Pra dividir um pouquinho com vocês Porque eu entrei na UFRJ Num momento muito conturbado Que a gente tá vivendo Fase de pandemia Tá sendo uma loucura Até mesmo na época que eu tava estudando pro Enem Foi muito louco A minha sorte é que eu sempre estudei online Eu fiz cursinhos online Eu não precisava sair de casa Pra estudar Mas mesmo assim foi muito louco Porque os prazos foram sendo adiados E você não sabia se a prova ia ser feita Acaba que os planejamentos Que eu tava fazendo De estudo não começaram a bater Comecei a ficar ansioso Mas graças a Deus deu tudo certo E isso De certa forma também tá Se refletindo No cronograma Do meu primeiro período Que eu acabei de terminar Na UFRJ É porque tá sendo tudo online Não tá sendo a mesma coisa Eu acho que tá sendo até mais fácil Porque as provas estão sendo feitas Com consulta Tá sendo uma coisa mais tranquila É claro que Tipo Eu Tô falando que tá sendo fácil Porque eu tenho facilidade Eu tenho como pagar Uma Internet Eu tenho um computador Que funciona direitinho Mas a realidade mesmo Da maioria das pessoas Não é assim Né? Então A gente tem que pensar Meio no coletivo E Cara Isso que é maneiro De faculdade federal Quando você entra Você começa a ver Realidade dos outros E você vê Caraca Tem muita coisa ainda Que precisa ser melhorada Nesse país Né? Mesmo eu tendo contato Com as pessoas Né? Via Whatsapp Via O Meet Que é o Que é a plataforma Que a gente utiliza Né? Cara É muito doido E ao mesmo tempo É muito maneiro Muito legal E Aí agora Meu primeiro período Terminou Vocês acreditam Que o período Tá durando Três meses Gente É Essa tá sendo A minha realidade Tá sendo muito corrido Por isso que eu não tô fazendo vídeo Pro YouTube Eu tô aqui fazendo esse vídeo Não sei se eu vou conseguir editar Talvez eu vou botar ele assim Sabe? Pá Sem fazer muita edição É Mas Tá durando três meses E o meu próximo período Começa agora Dia nove Não Dia nove não Dia nove É o prazo Pra terminar As inscrições Nas matérias Mas Meu Meu período Começa dia dezesseis E vai até Acho que O início de abril Essa é minha vida De federal Queridos É Tá Acho que é fácil Não é fácil Não Mas é muito gratificante Cara Eu sou formado em administração Né Então Agora eu tô tendo a oportunidade De ter uma visão Do que Que é Uma faculdade federal Porque Faculdade particular Os professores vão lá Ó Toma Meu filhinho Toma Faz o trabalhinho Ó Faz desse jeito Ó Bebê Faz assim Carinho assim Ó Ó Bebê Faz Faz o trabalhinho Que eu tô te dando Na mão Professor De faculdade Federal Ai meu Deus Não é fácil não Gente Não é fácil não Ele te fala Ó Faz isso Faz desse jeito Mas ó Estuda filhinho Porque se tu não estudar Tu vai tirar zero E detalhe As provas Estão sendo tudo online Né E você pode fazer Consulta Mas você acha Que mesmo com consulta As provas são fáceis Não são fáceis Bom Bom Eu tô levando tudo Na brincadeira Porque eu queria Há muito tempo Fazer esse vídeo Mas É Não é fácil Gente Eu já falei Que não é fácil Tô rindo Porque eu já tô de férias Consegui passar Em todas as matérias Do primeiro ferido Graças a Deus Mas ó Suíse É noite sem dormir É você não comer direito É É muito doido Eu queria há muito tempo Estar fazendo esse vídeo Só agora que eu tive Coragem de fazer E Eu vou dando detalhes Dos próximos capítulos Porque Em abril Vai ser o meu terceiro período E é claro que eu vou mostrar Né Eu quero mostrar pra vocês Como é que é o campo De letras Né Como é que é o lá Como funciona o fundão É É muito doido Eu quero mostrar isso Eu quero compartilhar Essa minha experiência Essa minha felicidade Né Quase Não sai Com vocês Pra terminar O meu vídeo Que geralmente Sempre tem muita palhaçada Né Sempre faço esfolio Dessa vez Foi mais uma conversa Se inscreva no meu canal Me segue lá no Instagram Tá E Até a próxima Beijo Tchau Achou que o vídeo tinha acabado Acabou não Meus queridos Deixa aqui embaixo Nos comentários Uma dica de vídeo Que você gostaria Que eu fizesse Para as próximas coisas Que eu vou fazer aqui no canal Por exemplo Como eu estudei Qual foi a minha rotina De estudo Para passar no Enem Como é que está sendo agora A minha vida Né Nessa vida Tortuosa Que é a estudada federal Não é mesmo Então é isso Tá Eu já tenho algumas coisas em mente Mas eu gostaria muito Da participação de vocês Afinal Eu faço isso daqui Para vocês Agora sim O vídeo acabou Ha ha Beijo Tchau 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 Tchau